Passando barbeador no Kiwi, que tipo de propaganda é essa, meu amigo? A nova forma de divulgar barbeador. Será que esse barbeador funciona mesmo? É hoje que eu vou tosar o Kiwi, Ramon. Tá na mão e vamos testar esse negócio. Sempre uma nova forma de divulgar um produto vagabundo. Doeira, não sabemos. Eu tô começando a ficar muito preconceituoso, Ramon. Tanto produto desaprovado. Olha só, hipermeável, IPX7. O designer é da hora, pô. Pra depilar peito. Butt Locks, poupa da bunda, tempo... O que é isso, a orelha? Bikini Line. 600 miliampéres. Tá parecendo o seu barbeador decente, Ramon. Vamos ver. O cara gastou na embalagem, pelo menos, né? Já é melhor do que aqueles que vêm num sachêzinho, né? Ó lá, vem com um óleozinho, um bagulhinho pra fazer a limpeza. USB, USB-C grandão. Manual inútil. Bom, tá ligado? Ó! É, até com LED, Ramon. É pra você iluminar os buracos mais profundos. Falando nisso, Ramon? Acho que esse vai pra... Ali, ó. Vamos ver se é o brabo. Ó! Caraca! Raspou legal, hein? Vou pôr o dedinho aqui. Ó! Dedinho rapado. Bom, na propaganda, o cara raspa um kiwi, né, Ramon? Então, vou pegar meus kiwi aqui. E é um senhor pelo do kiwi, hein, Ramon? Vamos ver. Ó! Caraca, tá rapando, né? Kiwi ruivão. Foguinho. Foi esse kiwi aqui. Já passou no salão de beleza, né, Ramon? Ele tá com pouca testosterona, se liga. Tá com os pelinhos mirradinho. Vamos lá. Eu achei que, sinceramente, que o kiwi era um teste mais difícil pra uma maquininha. Foi que foi uma beleza. Ah, eu ia falar dos testes pelo de barba, mano. Eu tenho um mais pesado que pelo de barba, Ramon. Vamos ver se ele tosa aqui, ó. Nossa grama artificial. Vamos ver. Ó! Caraca! Isso aqui é o puro ABS, meu amigo. Olha! Mano! Caramba, resultado surpreendente, hein, Ramon? Mas isso aqui ainda não tá aprovado. Depois ele tá aprovado, ele também fala que ele é IPX7 e permeável. Será que isso pode ser submerso? IPX7 sim, né? Sim. Então, vamos ver, Ramon. Eu acho que vai dar ruim, hein? Não me parece ser impermeável esse botão aqui, não. Vamos lá. Ó, não saiu uma bolinha. Se liga. Ó, tenta cortar o kiwi lá dentro. É, já pensei nisso. Vamos ver, ó. Ó. Caraca, se você tiver uma banheira em casa... De acordo com os kiwi. Já raspa, refresca e lava ao mesmo tempo. Olha! É, Ramon. Realmente, o bichinho aqui fica zoando a propaganda do kiwi, mas é um barbeador de qualidade, cara. Gostei, lâmina boa. Realmente impermeável. Vem com um ledzinho. Passou nos nossos testes. Está testado e está aprovado.